Tico Al Suene, da equipe MT Combat, com 1,76m, pesou 69,82g, 16 anos! Tico Al Suene, da MT Combat, Júlio César Xanil! E para enfrentá-lo, o representante do município de aeroporto da equipe de Metro Elenia, com 1,68m, 18kg, 62,900g. O representante da cidade de aeroporto, que é Diogo Souza, Diogo Aranha! Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. Valeu! Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. Valeu! Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. Valeu! Luta prevista para 4 rounds de 5 minutos. Valeu! Luta prevista para 4 rounds de 5 minutos. Valeu! Luta prevista para 4 rounds de 5 minutos. Valeu! Luta prevista para 4 rounds de 5 minutos. Valeu! Luta prevista para 4 rounds de 5 minutos. Valeu! Luta prevista para 4 rounds de 5 minutos. Valeu! Aplausos Vamos lá. 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 Vamos lá.